Oi, oi turminha! Tudo bem? Não reparam na bagunça, porque eu que fiz a bagunça, gente. Gente, eu quis mostrar hoje pra vocês... Olha como tá vazio! Olha como tá vazio! Vazio aqui, vazio aqui. Gente, tá tudo vazio. Tá tudo vazio. Aqui só tá uma seringa. Tá tudo vazio, gente. Minha geladeira... Tá tudo vazio. Gente, na geladeira da mamãe não tá vazio. É que a gente come muito, sabe, gente? A gente come muito porque a gente ama comer, gente. Tchau! 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 Tchau!